Falei de alegria? Quero toda alegria que há, quero o quadro crescer, quero tudo que se tem pra trocar, seja a fé da lei. Cadê a galera do Cultura da Bahia? Dinheiro. Falei de alegria. Falei de alegria. Falei de alegria. Essa dá-lice de grana sol, que essa dá-lice de melaria… Lista de alegria... Que é a felicidade. A nossa força será a lida. Que é a felicidade. A nossa敏a. Que é a felicidade. Que é a felicidade. A palma de linda, que linda. A melhor lugar do mundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.